Fala galera, beleza? Você sabe o que é um redutor planetário? Não sabe? Então não saia daí porque a aula de hoje é sobre esse assunto, beleza? Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá o joinha aí e compartilha com seus amigos se você gostar desse vídeo, beleza? E olha, muito em breve, se você gostaria de aprender tudo sobre o mundo das miniaturas, como que eu faço os detalhes mais bem elaborados, aqueles detalhes bem bacanas mesmo, como que eu fiz esse redutor planetário, como que eu faço esses pneus aqui, fique atento porque em breve estaremos lançando aqui no nosso canal uma super novidade, beleza galera? Então fiquem atentos aí e vamos para a aula de hoje, valeu? Um abraço, até mais. Olha o dedão sujo. Uma nova... Fala galera, beleza? Quero apresentar para vocês uma novidade que eu acabei de fazer aqui, que é o motor disfarçado. Vocês querem saber como que eu fiz? Não saia daí e na sequência eu vou voltar com tudo isso aqui mais detalhado para vocês. Bom, para quem não viu nas aulas passadas, eu mostrei como que nas etapas passadas construí esse chassi de ferro. Esse chassi é todo feito em aço e ele trabalha de forma bem semelhante ao chassi de caminhão de verdade. Eu também mostrei como que eu fiz o eixo diferencial funcional, mostrei como que eu fiz aqui os moldes e desmoldei essas partes aqui. Também já dei detalhes dessa suspensão, aqui o sistema de cubo onde vai ser fixado as rodas, os tanques e as rodas. Então eu quero mostrar para você hoje aqui como que eu fiz esse motor. Obrigado. Então observe que esse daqui é o motor elétrico e esse daqui é o motor falso. Então a gente encaixa o motor aqui e ele fica aqui simulando como se fosse o motor de verdade. Claro que esse redutor aqui eu acabei construindo essa forma de redutor. Eu vou mostrar para vocês aqui como que eu construí esse redutor que é um sistema de redutor planetário. Então para você que não sabe o que é um redutor planetário, eu vou dar detalhes agora na sequência desse vídeo. Então existem aí o redutor planetário e também existe a forma convencional mais comum de redutor, que são os redutores paralelos. Então eu vou mostrar para vocês o que seria um exemplo de um redutor paralelo. Por exemplo, engrenagens que são ligadas dessa maneira, estão ligadas de forma paralela. É o jeito mais comum de caixas de redução. Eu fiz o sistema paralelo porque eu até ia utilizar essas engrenagens conforme mostrei a vocês no vídeo passado e acabei mudando de ideia porque elas ocupam muito espaço. Então com o redutor planetário eu tenho mais redução e menos espaço. Ok? Então eu vou desmontar para vocês verem como que é um redutor planetário. E outra coisa, esse redutor é de total, a construção dele é toda minha. No caso desse redutor planetário, eu construí ele desde o desenho até a execução. Tudo foi feito aqui mesmo na nossa oficina. Beleza pessoal, quero mostrar para vocês como que eu organizei toda a eletrônica desse caminhão. Então aqui a gente tem o ESC, que vai fazer a aceleração. A gente tem o módulo de controle do caminhão de luzes e o som também. Então esse daqui é o módulo que faz aquele som, que muita gente perguntou nos comentários, como que eu fiz para fazer o som. Esse módulo aqui que faz o som, o barulho do acelerador, faz a iluminação toda. Esse módulo aqui chama-se GT Power. Ok? E aqui eu acabei construindo uma outra caixinha de som, porque a caixinha de som original é muito grande, ocupa muito espaço. Então eu reconfigurei para ficar menor. Esse aqui é o receptor, que vai receber os comandos do rádio controle, e vai converter isso nas funções que a gente configurou o caminhão. Então aqui estão os fios, que vão ser da iluminação depois, e tudo isso a gente vai passar aqui no chassi. Então essa peça, ela vai ficar aqui. Eu vou mostrar para vocês como que ela vai ser instalada. Ela vai ficar dessa maneira aqui. Ela vai ficar aqui, e a cabine vai vir por dentro, cobrindo toda ela, certo? De forma que, aqui tem o fio, eu vou mostrar para vocês por baixo, para vocês verem aqui como que vai ficar. Então, essa parte aqui da cabine, ela vai aqui, apoiada no chassi, certo? Então serve perfeitamente. Infelizmente eu tive que fazer um buracão aqui no fundo da cabine, mas depois eu vou consertar e vou mostrar para vocês. Vai ficar muito bacana depois de acabar. Retirar a primeira tampa, que é somente uma tampa mesmo. E lembrando, esse redutor foi feito todo em nylon, chapas de nylon de 6mm, tá? Então o efeito de nylon é de 6mm, são nylon em chapa. Estou tirando aqui a tampa, e já veio aqui então algumas peças que já saíram e desmontaram. Vou mostrar para vocês aqui, se eu consigo retirar aqui a parte da redução. Então, consegui tirar. Aqui tem o eixo, esse eixo aqui, ele vai lá para o cardan, certo? Esse eixo, ele vai ser a transmissão da caixa de redução, certo? Eu vou pegar um pano aqui para ir limpando. Agora, eu vou retirar o espaçador. Esse espaçador é o que determina aqui a profundidade e a altura das engrenagens dentro da satélite. Na verdade, o redutor planetário é um sistema de satélite também. Semelhante àqueles que tem em diferenciais de carros e caminhões. Então, observem ali, ali dentro, que tem um eixo, um eixo central, que traciona o centro dessas engrenagens aqui. Agora, eu vou abrir e vou tirar aqui a engrenagem de satélite, que é a que fica fixa. Essa peça aqui é fixa, e essas outras peças ali trabalham girando dentro dela. Então, eu vou tirar aqui para vocês verem. Tem que ir limpando, porque tem um pouquinho de graça nelas. Na verdade, nem graça, é grafite que eu coloquei. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, essa engrenagem central traciona aqui o centro dessas engrenagens, certo? Como essa parte aqui é fixa, essa parte externa é fixa, e aquela engrenagem traciona aqui no centro, O que vai girar, na verdade, é esse eixo aqui. Eu vou girar aqui para vocês verem. E esse eixo ali está girando, certo? E essa aqui é a segunda redução planetária, certo? Ela funciona assim. Ou seja, o redutor, na verdade, é somente isso daqui. Está vendo como é que ele é compacto? Ele é bem plano. Está vendo? No caso, esse redutor é um redutor duplo. Eu fiz dois redutores em um só. Então, agora eu vou desmontar a segunda parte. E observe que os dentes dessa engrenagem, é uma... É até... Talvez você nem tenha visto ainda engrenagens com o dente redondo, né? Então, eu acabei desenvolvendo as engrenagens redondas, porque a ferramenta que eu uso aqui é mais fácil de desenvolver redondo. Então, eu não tenho frezadora, né? Então, eu tive que adaptar a ferramenta que eu tenho para fazer os dentes redondos. Estão vendo aí? Tá? Então, agora eu vou desmontar a segunda parte, que também tem aqui um espaçador, que é semelhante à outra parte, né? Vou tirar esse espaçador. Vou tirar agora a mesma peça ali, que é o suporte das três engrenagens. Agora, observe que essas engrenagens aqui dentro são menores. Os dentes são menores, tá? Então, aqui a gente agora tem o eixo do motor. Estão vendo ali a engrenagem do motor? Por que eu fiz menor essa parte aqui? Porque eu achei esse motor pronto, né? E fiz a engrenagem por essa do motor. Então, eu tive que fazer as engrenagens dessa de dentro menor, porque eu adaptei o motor para esse redutor. Ou seja, eu construí esse redutor aqui, baseado no motor que eu encontrei. Então, agora eu vou retirar essa daqui, que é a mesma coisa daquele outro redutor ali, né? Esse aqui é o primeiro redutor, o redutor primário. Ele diminui a rotação do motor para aproximadamente 15 vezes, certo? Esse primeiro redutor. E se ele diminui a rotação aproximadamente 15 vezes, ele também aumenta a força nessa mesma proporção, certo? Então, à medida que ele diminui a velocidade, ele também aumenta a força. São duas grandezas inversamente proporcional, certo? Ó, então esse daqui, ó, tá vendo ali? E aí, a outra saída dele tem a engrenagem que vai tracionar o segundo redutor. Então, é mais ou menos assim, ó. Essa daqui entra no meio desse, e o motor entra aqui no meio desse, certo? Então, a gente tem aqui um sistema de redutor planetário. Olha aqui pra vocês, ó. Enquanto essa daqui roda bem mais rápido, né? A segunda roda menos, entendeu? Então, aqui a gente tem dois redutores. Então, isso daqui, ó, é o sistema de redução bem compacto, né? Que eu tô mostrando pra vocês. E... E aqui agora eu vou tirar o motor, né? A tampa do motor. Vou dar uma limpada aqui. Vou retirar os parafusos. A outra vantagem desse sistema de redução é que tudo é pelo centro, ou seja, você centraliza e a saída da transmissão sai no centro da caixa. Não fica deslocado o cardan, né? O cardan fica centralizado no chassis. Então, tem inúmeras vantagens esse sistema de redução. Então, aqui, ó, chegamos ao flange do motor, né? E tá... Pra vocês verem aí. Esse motor aqui é o motor daquelas motoquinhas elétricas de criança, né? Eu aproveitei aqueles motores e fiz aqui o meu sistema. Como aquela redução é muito grande pro caminhão, eu optei em construir o meu próprio redutor. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês na aula de hoje. E se vocês gostarem desse vídeo, por favor, compartilha. Ajuda o nosso canal a cada vez crescer mais, pra que a gente possa trazer sempre novidades aqui pra vocês, beleza? E olha só, mais uma vez, lembrando você, se você não é inscrito, por favor, se inscreve, porque muito em breve eu vou estar colocando aqui uma super novidade no nosso canal, beleza? Então, se você tem a curiosidade de descobrir como que eu faço os detalhes mais bem elaborados das miniaturas, fique atento aí no nosso canal, beleza? E eu gostaria de mandar um abraço aí pro meu amigo Romário Miniaturas, beleza? Você que tá assistindo o nosso canal, também pode ir lá no canal do Romário Miniaturas, que ele é um cara super bacana, que tem também muitas dicas legais aí pro pessoal que gosta de miniatura, beleza? Então dá um pulo no canal do Romário também, vale a pena conhecer. Valeu, Romário! Um abraço, ó, hoje chegando a 20 mil inscritos aí. Um abraço, tudo de bom!